A mudar a sociedade do jeito que a gente quer Participando sem medo de ser mulher A mudar a sociedade do jeito que a gente quer Participando sem medo de ser mulher Mulher, oh mulher, quem é você? Então, falar da nossa jornada de luta maravilhosa Que teve início desde lá da base, né? Já no começo do mês, a gente já vem se preparando Para trazer as nossas companheiras para mais uma jornada de luta Após dois anos de pandemia, sem vir às ruas Sem fazer as nossas lutas coletivas Multiplicar a base da organização Formar a consciência para fazer transformação Mas a gente tem que compreender que independente do governo A gente segue a lógica da acumulação do capital Então, com certeza terão medidas que serão importantes para nós E que nos possibilitam avançar Mas ainda seguem dentro da lógica da acumulação do capital E o agronegócio, o capitalismo, ele não vê o campo como espaço de vida Somente como espaço de produção, de finanças, de lucro Desigualdade na distribuição da terra Superexploração no meio ambiente Violação dos direitos da natureza, dos animais e dos seres humanos O agro não é pobre, ele é cruel O 8 de março desse ano vem com uma força impressionante Nós estamos voltando para, de fato, adquirir os nossos direitos Lutar por eles, trazer de volta a pauta da reforma agrária E essa junção com as companheiras da cidade é muito importante também A pauta das companheiras urbanas, ela traz uma união com o campo e a cidade Porque o despejo zero também nos atinge quanto campesinas e as urbanas Então, fazer essa luta juntas para que a gente possa unir as forças E batalhar pelos nossos direitos é muito gratificante Mas nesse momento, enquanto mulheres do campo e da cidade Marchando juntas nessa jornada de luta Nós gostaríamos de destacar alguns pontos No campo, nós reivindicamos o assentamento imediato das 7 mil famílias acampadas no Estado Nas cidades, reivindicamos que sejam priorizadas políticas públicas de habitação popular Ao exemplo de Minha Casa Minha Vida Entidades E a regularização fundiária que priorizem a titularidade de posse em nome das mulheres E a gente tem que cumprir a Constituição Federal Para que possamos chegar a essas pessoas Para que elas tenham uma vida digna realmente Do ponto de vista do Inca, a gente vai valorizar o máximo possível essa luta de vocês Entendemos a importância da luta Entendemos que a reforma agrária, bem como a luta Vendo aqui a luta de direitos urbanos Me fico feliz até de ver a luta campo-cidade Dos imóveis ocupados, temos teras declaradas improdutivas Pelo descumprimento da função social Áreas confiscadas de organizações de tráfico de drogas Teras de devedores da União Teras já ofertadas ao INCRA Desapropriação indireta e áreas públicas de municípios e do estado do Paraná E nós vamos procurar usar todas as ferramentas no sentido de estar indo na solução do problema É procurar o assentamento dessas pessoas, seja lá no Brão, seja lá no Banco Quero fazer nesse momento uma homenagem porque há coragem de vocês A coragem das mulheres que estão à frente dessas ocupações Capitalismo nunca foi de quem trabalha Nosso direito só a luta faz valer Capitalismo nunca foi de quem trabalha Nosso direito só a luta faz valer Esse mundo é uma roda Uma roda a girar Cada um é uma rosa Brincando com a curia Foi uma jornada intensa De muito amor, muita dedicação Muita solidariedade Cultura e é gratificante A gente vê aquelas companheiras felizes ali Sabendo que a luta não é só a ida para as ruas A gente está juntas compartilhando as nossas experiências Trazendo de volta aquele carinho, aquele afeto que a pandemia nos tirou É muito gostoso, é emocionante E a pauta da reforma agrária é gratificante Ela nos emociona e nos faz vir à luta O governo deveria assumir esse projeto Porque é um projeto de vida Um projeto de produção de alimento Um projeto de saúde, de cultura De educação O MST nos engrandece Nos oportuniza a estar aqui reunida Com mais de 600 mulheres Para mim é uma satisfação estar participando hoje Eu já tenho mais de 30 anos de movimento É uma grandeza para nós mulheres Poder estar aqui, estar lutando por nossos direitos Nesse dia tão importante do 8 de março Contra toda forma de violência Lutando pela nossa existência Somos mulheres Hoje é dia 8 de março O Dia Internacional das Mulheres E para nós só faz sentido como um dia de luta Nós estamos aqui na Marcha das Mulheres Feministas Com as Mulheres Sem Terra Ela vem para reafirmar a nossa proposta de unidade Entre as mulheres da classe trabalhadora Então a gente traz o nosso feminismo camponês popular Para dialogar com as diversas vertentes do feminismo Aqui nessa marcha Terra e trabalho Sim, mulher Contra o maldado Mulheres que lutam Sem a resistência Reforma agrária Já Reforma agrária Já É a MST Essa luta é pra valer Outra é livre Venceremos Durante uma das mulheres Deixa jovens Ou medida Ou medida A parte Existe Todo